Estamos na Praça Nova Suíça porque essa operação agora no período das férias, ela vai ser para Goiânia e região metropolitana. São 100 homens a mais e 50 viaturas a mais para poder fazer essa operação. Quais serão os focos? Quem vai contar para a gente é o Tenente Coronel Mendonça que participa com a gente hoje. Muito obrigada, boa noite. Então a gente estava conversando aqui antes, Branquinho, e falando como vai ter muita gente viajando. Uma preocupação grande é a questão dos furtos e roubos a residências. Sim, boa noite, Branquinho e Vânia, todos que nos assistem. Sim, nessa tarde agora de sexta-feira, às 16 horas, iniciamos essa operação Boas Férias. Nosso principal objetivo é manter essa tranquilidade na região metropolitana de Goiânia. Para isso, nós integramos as forças de segurança com a Guarda Civil Metropolitana e os demais órgãos fiscalizadores. Nós sabemos que esse é o mês que o pessoal aproveita para viajar, ir para outros estados, interior de Goiás, e a cidade fica um pouco mais vazia. Por isso, reforçamos esse policiamento para garantir a tranquilidade daqueles que ficam aqui em Goiânia. E também essa operação vai acontecer na cidade toda, mas tem algumas prioridades em regiões, também verificando o excesso de bebida alcoólica, trânsito. Sim, essa é só mais uma das operações que já estão em andamento aqui pelo Comando do Policiamento da Capital. Essa questão de fiscalização de bares, distribuidoras, é para que não haja excesso e outros fatos, como já aconteceu algumas vezes aqui, como rachas. A fiscalização da Prefeitura tem a competência para isso. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também agem em detrimento dessa defesa do cidadão de bem, para que não houve nenhum excesso e o cidadão goianiense possa ficar na tranquilidade do seu lar, ou até mesmo no lazer aqui da nossa cidade, sem que haja nenhum outro intercorrência, nenhum outro tipo de problema. Agora, Tenente Coronel, é muito comum nessa época as pessoas saírem de casa e aí usarem algumas situações para tentar disfarçar ali para o bandido não entrar em casa. Por exemplo, costuma deixar uma lâmpada ligada, às vezes recebe assinatura de jornais, não pede o vizinho para recolher. Isso tudo acaba sendo um aviso para o bandido, sabendo que aquela residência ali está sozinha. Queria que o senhor desse dicas então para a população para não vacilar, para ajudar também a polícia a fazer o trabalho dela. Sim, a Polícia Militar, através do próprio 190, até mesmo as viaturas setorizadas, já estão fazendo esse tipo aí de condicionamento, ajudando, explicando sobre as dicas de segurança que podem ser tratadas. É como você mesmo diz, eu acho que a vizinhança é o X da questão, né? Ter amigos, vizinhos, conhecer quem mora ao lado, avisar para algumas pessoas das famílias que estão enviajando, fazendo contato com essas pessoas através de ligações para moradores que ficaram na capital. Outra coisa que pode ser feita também é fazer o contato previamente com as viaturas da Polícia Militar. Hoje o serviço setorizado da Polícia Militar disponibiliza aquele telefone para cada bairro de Goiânia, para poder ligar, olha, como é que está aí o bairro, como é que está tranquilo. A Polícia Militar, ela é amiga do cidadão de bem. E se o cidadão de bem procurar esse auxílio, essa ajuda, com certeza vai ter bons resultados.